Bom dia, Sérgio. Oi, Joana. Estou cedo hoje? É, pois é, sem as crianças pra cuidar, né? Eu acho que eu consigo me arrumar mais rápido. É, nem me fale. Bom, queria te agradecer pelas flores de ontem, são lindas. Que bom que você gostou. Ô, Sérgio, você não levou sua mala embora, não? Não.